O prefeito Paulo Serra visitou as obras do Novo César, Centro Educacional de Santo André, no Jardim Irene, nesta sexta-feira. Confira mais detalhes na matéria do Gabriel Plaza, aqui no Telão. Instalado em um terreno de 6 mil metros quadrados, o espaço vai ser responsável por atender 1.200 crianças nos dois períodos de aula. A construção, que foi retomada no ano passado, tem previsão para que a obra seja entregue em abril. O prefeito Paulo Serra, orgulhoso da nova obra, garantiu que a nova rede de ensino não fica atrás de nenhuma escola privada. Ainda disse que os materiais serão de primeira linha e convidou a comunidade do Jardim do Irene para conhecer o Novo Centro Educacional. Muito bem. A Prefeitura de Santo André possui 11 Césars que dispõem de áreas de convivência com jardins e pistas de caminhada. Durante a semana, a rede educacional recebe, no total, cerca de 7,8 mil crianças com idades entre 0 e 10 anos. A rede de ensino de Santo André atende mais de 32 mil crianças. E aí usto